E aí pessoal, continuando aqui Modo Cooperativo com o Raynor Deixa eu ver o notation dessa semana, será que vale a pena? Oblivion Express Primeiro, deixa eu evoluir o personagem Porque ainda não estou com esses todos os upgrades Então vamos primeiro evoluir Depois eu vejo Se vale a pena Oh, void launch Vou ter que fazer mais mariner, já que eu não tenho Battlecrazer ainda E é Kerrigan Kerrigan, cara, eu acho que eu não gosto muito de jogar com Kerrigan Porque tem uma pancada de upgrade para fazer E ela depende muito do gás Então eu não gosto muito de jogar com Kerrigan Aí você tem que priorizar quais tropas, né? Mas, pra não ser, eu gostava de fazer quase todas as tropas que tinha Mas eu acho que eu focava mais em Zergling Hidralisk, Mutalisk e Ultralisk É É, se eu tivesse Usando editor, talvez eu teria cortado essa parte Mas, cara, eu estou com preguiça, né? Então vai assim mesmo Vai gravando Vai falando Tudo ao vivo Vai mandar um good luck heavy fun Opa, eu acho que eu fiz besteira Vai ter que pegar um aqui e fazer Supply A próxima vai ser aqui do lado Aí a próxima eu vou fazer Refinaria Eu vou ter que fazer o Barraques Barraques, barraques, barraques Fiquei no número 5 Deixa eu pegar mais um aqui Mais um aqui Vou fazer mais uma refinaria Deixa eu fazer aqui os upgrades Vou ter que fazer mais um supply Deixa eu fazer Deixa eu fazer Barraques Vou ter que fazer Engineering Bay Engineering Bay Opa Opa Dois Vou fazer Para eles Nascerem aqui Deixa eu fazer Aqui os barraques Mais um upgrade Aqui Factory 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 Ainda bem que por enquanto não tá vindo o ataque, né? Deixa eu fazer aqui os upgrades. V.S. Ah, bó! Sete. Esse aqui é o número quatro. Ah, caracas! Ah, caracas! Olha os inimigos vindo. Isso, mata para mim. Mate para mim. Para mim. Ah, vim para cá. Deixa eu fazer upgrade. Ah, bosta! Aê! Vou colocar o plus. Múltiplos lançamentos de avó. Múltiplos lançamentos de avó. Para o central. Destruindo eles é o seu objetivo principal. Ah, bó! E aí, o próximo eu vou fazer o Harley Point aqui. E aí, o próximo eu vou fazer o Harley Point aqui. ... ...ó que vai... É isso aí. Bó! Eu tenho que fazer os vikings Opa, opa, opa Tinha que usar o especial Que beleza Opa, opa Ah, vou ter que fazer Supply Venha para cá S Vamos ver Opa, opa O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?